Se você quer saber como usar os novos recursos da Facebook Comments Growth Tool, que é um recurso do ManyChat que responde a comentários lá na sua página do Facebook, assiste esse vídeo a seguir. Meu nome é Rosinaldo Dourado, eu sou o fundador da Dream Builder Lab. Esse vídeo que você vai assistir agora é apenas uma amostra grátis de um dos vídeos do nosso curso Conexão Chatbot. Explicando essa mudança, essas novidades a respeito da Facebook Comments Growth Tool, que, traduzindo, é uma ferramenta que serve para capturar leads, que são as pessoas que vão comentar lá na sua página do Facebook. Assiste aí. É apenas uma amostra grátis, a gente tem muitos, mais de 60 vídeos dentro do curso Conexão Chatbot. Te vejo, então, lá dentro do curso. Então, aqui é uma página de teste, chamada Teste do curso Conexão Chatbot, que a gente usou durante o curso todo Conexão Chatbot. Essa é a tela do ManyChat, na área de Growth Tools. Eu vou falar apenas das diferenças, das novidades que surgiram a respeito da Growth Tool, dos comentários no Facebook, que em inglês é Facebook Comments. Você clica aqui, né? Como você já sabe, New Growth Tool. E aí você dá um nome. No caso aqui vai ser só um teste dos novos recursos. E aí você pode, depois, em seguida, clicar aqui embaixo, em Facebook Comments. A gente tem, né? Você já assistiu o vídeo dentro aqui do curso Conexão Chatbot, a respeito de como criar passo a passo tudo isso aqui dentro do ManyChat e o que você tem que fazer também lá no seu post, lá no Facebook. Agora, quais são as mudanças? Quais foram as novidades? Bem, a novidade é a seguinte. Quando você clica aqui, em Autoresponse, você vai observar que agora você tem mais algumas opções aqui embaixo, ó. Tá vendo? Texto, imagem. É que tá sombreado com o sinal de proibido, mas porque ele tá avisando o seguinte. Como aqui, nessa aba Autoresponse, já existe um texto, né? Você teria que apagar esse texto pra poder usar uma imagem, ou pra usar um cartão, ou pra usar um gallery. Ou um áudio, ou um vídeo. Todos esses são recursos que a gente já viu aqui dentro do curso Conexão Chatbot. Você já assistiu o vídeo de como usar cada um desses elementos. Tem um vídeo pra cada um deles. Agora, voltando a falar da novidade aqui. A novidade é a seguinte. Além disso, né, de você poder usar outros elementos, antigamente era só texto, você tem que observar que agora você pode ter Quick Reply e Buttons. E isso aí vai servir pra quê? Pra você garantir que a pessoa vai interagir com o seu chatbot e virar um lead. Então, essa mensagem, se você não lembra a Autoresponse... O que é a Autoresponse? Isso que tá aqui em inglês, que você tem que traduzir. Você tem que mexer aqui e mudar isso aqui. Essa Autoresponse é a mensagem, lembra? Que a pessoa recebe quando ela comenta lá no seu post, lá no Facebook, na sua página no Facebook. E aí, o que acontece? A pessoa comenta, mas ela só vai receber essa mensagem se você ativar aqui no canto superior direito, salvar, claro, antes, e depois ativar essa Growth Tool, essa ferramenta de aumento de lista, de crescimento da sua lista, que é a Facebook Comments Growth Tool. Então, recapitulando, você tem que, claro, mudar isso aqui. Aqui ele tá dando exemplo. Olá, fulano, esse full name, você sabe que é o nome completo da pessoa. Obrigado por adicionar seus pensamentos à conversa, suas opiniões à conversa. Ou seja, você já dá uma mensagem aqui que tem a ver, que mostra pra pessoa que você sabe que ela comentou num post seu do Facebook. e aqui na parte de Settings, como a gente já viu lá na aula de Growth Tool, dessa Growth Tool específica, é onde você configura tudo, 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 qual é o post, qual é o tipo de mensagem que você vai responder e assim por diante. Mas esse vídeo é apenas das diferenças. Então, lembrando, aqui você vai colocar um texto que peça em seguida aqui, tá vendo? Pra ela interagir. Então, aqui, no caso dele, esse exemplo bem simples, ele tá perguntando, você gostaria de receber conteúdo adicional via Messenger? Clique nas opções abaixo ou digite uma resposta pra começar. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você, digamos que seu post seja a respeito de uma promoção no seu restaurante ou a respeito de um evento que você vai fazer porque você é palestrante ou coach ou sei lá. Então, não interessa o tipo do post que você fez lá no Facebook. Pra cada um deles, você pode criar uma Growth Tool dessa separada e lá no seu post, você, lembra daquela boa prática? Você não deve colocar coisa do tipo. Comente aqui embaixo para receber, sei lá o quê. Porque isso aí é uma forma de clickbait, né? Ou seja, uma isca de clique, né? Que o Facebook chama. E ele não tolera isso. Contra as regras dele. Então, nunca coloque uma Call to Action lá no seu post falando para as pessoas comentarem aqui embaixo. Use a outra frase. Faça uma pergunta, né? Do tipo, vocês concordam com o que eu falei acima? Vocês gostariam de receber mais informações a respeito do meu evento? Você gostaria de receber essa oferta do nosso restaurante? E assim por diante. Vai depender do post que você está fazendo. Mas nunca coloque na Call to Action mensagem do tipo comente aqui embaixo para receber. Não. Não use o verbo comente. Nada disso. Evite isso. Porque o Facebook, ele tem programas que rastreiam esse tipo de coisa. Bem, lá no Facebook você vai fazer seu post. Aqui em Sets, você sabe que você vai configurar para vigiar o post. Lá você já viu isso dentro do curso Conexão Chatbot. Uma aula anterior explicando essa Groove Tool. Mas hoje o vídeo aqui é mais rápido. É só apenas para você lembrar que você tem que colocar então aqui algo que deixe claro para a pessoa que você sabe que ela comentou lá no seu post. E o mais importante é essa frase. Porque você tem que colocar uma Call to Action aqui para ela do tipo Clique no botão abaixo ou nas opções abaixo do jeito que ele está falando aí. Pode ser mais direto. Clique no botão Eu Quero, sei lá. Ou Responda essa mensagem. Com Eu Quero. O ideal é que não seja um Eu Quero apenas. Você tem que pensar naquilo que você está oferecendo lá no seu post. Então se o seu post está falando de uma oferta específica. Então se já tiver um nome a sua oferta usa aqui certo? Isso. Usa aqui isso. Se por exemplo, sei lá. Você está fazendo um evento um evento do tipo uma palestra. Você está chamando as pessoas que comentarem ali no seu post no Facebook. Então se o evento chama evento ABC então aqui você vai colocar algo que lembre a pessoa. Então clique no botão evento evento ABC. Entendeu? Ou responde essa mensagem com evento ABC. O que que acontece? Quanto ao botão é tranquilo. Você sabe, né? Você já conhece isso. Você clica aqui em button e aí você coloca aqui o conteúdo do botão. Evento ABC. Beleza. Tem que prever isso também. Coloca essa opção aqui para a pessoa. Você sabe a diferença de botão para Quick Reply. Já teve aula específica sobre isso dentro do curso Conexão Chatbot também. Então você, ó também aqui fica vermelho porque você é obrigado tanto aqui tá vermelho quanto aqui no botão você tem que dizer o que acontece. Então você vai enviar a pessoa para um fluxo. Por que que isso é importante? Porque tem gente que vai querer mandar sei lá uma página de vendas lá do site e tal. Não faça isso. Por quê? Existe inclusive uma observação tá vendo aqui essa mensagem azul ele avisa quando você clica aqui que as pessoas que clicam no botão que mandam para uma URL ao invés de responder elas não vão virar um lead. Certo? Não vão virar um lead. Então essa é uma restrição aí do Facebook. Então cuidado tá? Não pega e escolhe essa opção aqui não. Então isso é algo também um detalhe novo né? Tem que anotar aí que é muito importante. Então clica em Go to our flow e aí você já conhece isso aqui que é muito parecido com Start our flow que é onde você vai selecionar um fluxo ou seja quando você tá aqui você tem que pegar e escolher um fluxo um fluxo que está dentro do seu chatbot que vai dar andamento a conversa ou você cria um novo do zero clicando nesse botão aqui mas isso aí a gente já viu nas aulas anteriores. Beleza você define então esse fluxo não esquece e aqui o mais importante se você colocar se você colocar essa Quick Reply é pra quê? Se a pessoa responder com isso aqui com o evento ABC é a mesma história você vai mandar ela pro mesmo fluxo do botão não interessa ela clicar no botão ou na Quick Reply ela vai pro mesmo lugar você quer que ela vá pra próxima etapa então aqui eu não escolhi o fluxo mas qual é a ideia? vai aparecer um fluxo aqui à direita então a gente não vai criar aqui o fluxo não vai simplificar tudo você teria que clicar aqui em Select a Flow e criar um novo fluxo da mesma forma aqui em Evento ABC você tem que pegar selecionar um fluxo e ou criar esse fluxo novo e aí sim a pessoa clicando nesses botões ou enviando a mensagem a Evento ABC ela vai virar um lead e vai receber a próxima mensagem e aí você pode enviar pra pessoa que responder uma boa vinda boas vindas certo? outra mensagem aqui como você já sabe a gente já explicou isso na aula de Comments Group 2 certo? então esse vídeo é apenas pra mostrar pra você que agora você tem essas outras opções aqui embaixo não precisa ser só texto e você tem essa opção de colocar botão colocar Quick Reply e lembre você tem que prever uma keyword lembra disso? uma keyword aqui dentro de Automation porque se a pessoa digitar Evento ABC e aí tem que acontecer uma resposta automática por meio de keyword uma palavra-chave lá dentro de Automation Keywords não esquece disso aí com isso você prever tudo se a pessoa clicar no botão ela vai pra um fluxo se ela clicar nessa Quick Reply Evento ABC também e se ela digitar Evento ABC ela também vai virar um lead porque você vai ter uma keyword que vai responder pra ela e claro que você vai fazer o que? vai colocar todas as três opções apontando pro mesmo fluxo que é a mensagem seguinte bacana? então essas são as novidades da Comments Growth Tool e isso foram novidades lançadas no dia 23 de janeiro de 2020 e lembra aqui no curso Conexão Chatbot sempre que tiver uma novidade no meu chat você tem um vídeo novo pra você aprender a usar aquela novidade vejo você então no próximo vídeo do curso Conexão Chatbot e aí e aí